Bom pessoal, Rosê, vocês dois, quantos anos juntos? São... De casado? De casado. Passa a conta aí, 1981. 81, 91, 2001, 2011. 34 anos, meia dia 21 de fevereiro. De casados. De casados. E namorado, mais uns? Mais seis? Puxa, 37. 37 anos. Nesses 37 anos, quase 30 anos acampando. Quase, bem dizer, 30 anos acampando. Em 1980, nós estamos com 34 anos casados, 33 acampando. Olha, então precisa. O primeiro ano de casamento nosso é comemorar num camping. Esse é um grande segredo para vocês permanecerem unidos também, né? Talvez seja um deles. Talvez seja, né? Um deles. Depois de uma família tão unida, linda, mas daí os netos podem vir visitar vocês? Sempre, a hora que quiser. Olha, a gente rouba eles e vem e vai embora, vai embora com a vovó. Viu? Comida boa, sabe? Saúde sem dor. Então, se você fosse dar um conselho, Rose, para quem está assistindo nesse momento, às vezes sem chance de um futuro melhor, o que você diria? Em cima do turismo. Fazer o que gosta, né? Então, você tem... Hoje a gente está aqui de passagem, né? E está aqui um aprendizado. Então, você tem que fazer o que gosta, porque hoje eu estou aqui, daqui cinco minutos eu não sei se vou estar mais. Então, é curtir uma vida calma. Uma vida calma, sossegada, né? Que você... Ou agitada, depende de cada pessoa, né? Mas o ocampismo, o ocampismo para nós é estilo de vida. Olha, Cezão, o que você diria? Viajar é preciso. Viajar é preciso. Puxa vida. Assim como dizia Marco Polo, navegar é preciso, viajar é preciso. Puxa. Então, vocês têm quantos quilômetros? Milhares. Ah, tem bastante. Nunca somamos. Está aí uma coisa para somar? Só desse ano aqui já foram mais de 15 mil quilômetros. Puxa vida. Aliás, desse ano, do dia 12 de dezembro para cá, 15 mil quilômetros. Pô, em 2015? É. Ave, mãe. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós estamos do Nordeste, né? Agora. Do Nordeste. É isso. Quanto tempo no Nordeste? Foram dois, três, quase três meses. Agora, saímos em dezembro e voltamos final de março. Doze de dezembro. Doze de dezembro a vinte e um de fevereiro. Fevereiro. Nesse momento, muita gente deve estar com o maior ciúmes dessa vida liberta, dessa vida regrada. Tem regras, né? É uma vida que... Regras tem. Todo mundo tem. Mas é uma vida solta, porque você pode abrir a janela do teu bot home e escolher o que você quer enxergar. Mas isso, João Paulo, depois de 38 anos de contribuição. Isso mesmo. Aposentados hoje. Lógico. Aí você tem esse tempo disponível. Antigamente era só final de semana, feriado. Tudo corrido. Férias. Tudo corrido. Mas também férias. Você se divertiu do mesmo jeito. Olha. Então, vamos fazer o seguinte. O nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas não faltar esse espírito de aventura, de respeito e de família. Pode acompanhar as imagens, que esse pessoal aqui é puro amor, beleza? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri